Você tenta esconder debaixo do seu ego que não me quer mais Me zoa pra suas amigas, mas quando me vê sua máscara cai Dá pra ver na sua cara, o seu corpo tá dizendo Que a sede de mim ainda não passou e segui me querendo Vou quebrar no seu orgulho, em cima da sua cama Vai tentar resistir, mas sei que final vai falar que me ama Cê tá com saudade do nosso love com aquela sacanagem Cê tá com saudade falar pra mim que tá morrendo de vontade Cê tá com saudade do nosso love com aquela sacanagem Cê tá com saudade falar pra mim que tá morrendo de vontade Cê tá com saudade do nosso amor, a liberdade Aniló Com amor é mais gostoso Dá pra ver na sua cara, o seu corpo tá dizendo Que a sede de mim ainda não passou e segui me querendo Vou quebrar no seu orgulho, em cima da sua cama Vai tentar resistir, mas sei que final vai falar que me ama Cê tá com saudade do nosso love com aquela sacanagem Cê tá com saudade falar pra mim que tá morrendo de vontade Cê tá com saudade do nosso love com aquela sacanagem Cê tá com saudade falar pra mim que tá morrendo de vontade Do nosso amor, a liberdade Cê tá com saudade do nosso amor, a liberdade Como o amor é mais gostoso Dava tudo tão de boa Antes de você sair por aquela porta Sem prazo de volta Minha vida não é mais a mesma Você sempre é o assunto da mesma Além tá na boca do povo, não sai da minha cabeça Você tá na futilidade do meu final de semana Cachaça e balada não supri a falta Você tá fazendo em minha cama Você tá em toda ressaca da minha segunda-feira Se vai acumulando saudade Enquanto cê segue bem melhor solteira Mas se resolver voltar, meu coração te aceita Mas se resolver voltar, meu coração te aceita Rofman Produções Número de contato é 719-8374-4695 Minha vida não é mais a mesma Você sempre é o assunto da mesa Além tá na boca do povo, não sai da minha cabeça Você tá na futilidade do meu final de semana Cachaça e balada não supri a falta Você tá fazendo em minha cama Você tá em toda ressaca da minha segunda-feira Se vai acumulando saudade Enquanto cê segue bem melhor solteira Mas se resolver voltar, meu coração te aceita Mas se resolver voltar, meu coração te aceita Dentro do meu coração só te dar um Anilove 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 Diz minha ficha, cair É de minha liberdade presa aos seus carinhos Mas se não teve bloqueio, ainda tenho chance De transformar nossa história num lindo romance De beijar sua boca, de tocar esse corpo Que um dia foi meu Então escuta esse áudio, pelo amor de Deus Se ainda tem saudade, me fala aí Sei que eu fui errada, perfeita, idiota e te iludi Se ainda tem saudade, me fala aí Quando a raiva passar, você diz que é meu número ligar pra mim Diz que ainda tem indício de amor aí Mas se não teve bloqueio, ainda tem o chance De transformar nossa história num lindo romance De beijar sua boca, de tocar esse cor que um dia foi meu Então escuta esse áudio, pelo amor de Deus Se ainda tem saudade, me fala aí Sei que eu fui errada, perfeita, idiota e te iludi Se ainda tem saudade, me fala aí Quando a raiva passar, você diz que é meu número ligar pra mim Diz que ainda tem indício de amor aí Diz que ainda tem indício de amor aí Tô há mais de uma semana sem botar o pé na rua Correndo de qualquer resquício de notícia sua Pra ver se ameniza essa dor em mim Mas uma festa na cidade levantou minha moral Foi nessa que eu resolvi dar o ponto final Do meu confinamento sentimental Eu só queria um evento diferente Depois de tanto tempo decidi seguir em frente Mas ele tava na frente daquele palco com outro O show era pra ser de rocha Mas dei um show de choro Na frente do povo, na frente do povo Dei um show de choro Na frente do povo, na frente do povo Dei um show de choro Eu só queria um evento diferente O amor é mais gostoso Mas uma festa na cidade levantou minha moral Foi nessa que eu resolvi dar o ponto final Do meu confinamento sentimental Eu só queria um evento diferente Depois de tanto tempo decidi seguir em frente Mas ela tava na frente daquele palco com outro O show era pra ser de rocha Mas dei um show de choro Na frente do povo, na frente do povo Dei um show de choro Na frente do povo, na frente do povo Dei um show de choro Anilove Com amor é mais gostoso Eu não tô acreditando O que eu tô vendo na minha frente Depois de tudo que rolou Entre a gente Tá com as amigas curtindo Tá com as amigas bebendo Sinal que me esqueceu Então pouco tempo Me superou Valendo Você deixou Meu coração em zona de perigo Aumenta o som do choro e sinaliza E você nem aí Você deixou Meu coração em zona de perigo Aumenta o som do choro e sinaliza E você nem aí Comemorando o nosso fim Anilove Anilove Com amor é mais gostoso Tá com as amigas curtindo Tá com as amigas bebendo Sinal que me esqueceu Então pouco tempo Me superou Me superou Valendo Valendo Você deixou Meu coração em zona de perigo Aumenta o som do choro e sinaliza E você nem aí Você deixou Meu coração em zona de perigo Aumenta o som do choro e sinaliza E você nem aí Comemorando o nosso fim Comemorando o nosso fim O Deus me diz Quem vai sair Pra tentar me esquecer Com outra Juro de pé junto Que não vai ligar Que não vai recair de novo Mas esse seu papinho não me convence Do que eu tô sentindo Cê sente E o ditado que nunca falhou É de quem juramente Você pode rodar a cidade Mas no seu GPS O trajeto é saudade Sou eu que cê procura Meu quarto cê invade Você pode rodar a cidade Você pode rodar a cidade Mas no seu GPS O trajeto é saudade Sou eu que cê procura Meu quarto cê invade Pra me esquecer Você não tem maturidade Anilove Anilove Com amor é mais gostoso Mas esse seu papinho Mas esse seu papinho não me convence O que eu tô sentindo Maturidade Mas no seu GPS O trajeto é saudade Sou eu que cê procura Meu quarto cê invade Pra me esquecer Você não tem maturidade Pra me esquecer Você não tem maturidade Maturidade